Inovar, esse é o caminho que muitos negócios encontraram para manter os lucros em meio à crise provocada pela pandemia da Covid-19. Pequenos empreendedores têm conquistado espaço por aposta em inovação. Na família de Regina, a habilidade é repassada de geração para geração. Há 20 anos, sendo professora de maternal, foi em 2018, com apoio de amigas, que ela decidiu levar a sério a profissão de confeiteira. Eu nasci numa cozinha de confeiteiras, né? Minha avó era boleira, minha mãe era boleira. Já vinha aquela paixão por bolo. E aí começou, cobrando devagarzinho. Os bolos personalizados com um toque de humor, mais conhecido como bento cakes, têm se tornado a sensação do momento. E como em todo o setor é preciso inovar e acompanhar as tendências do mercado, com as confeitarias não tem sido diferente. Sempre estou ligada nas redes sociais, buscando as tendências. O bento cake veio e eu não sabia fazer, mas aí eu assisti vários vídeos, várias aulas. Tem receitas que eu vejo e digo, ah, essa daqui é legal. Eu não tenho medo de arriscar, de testar. Júnior era professor de música. Porém, há cinco anos, ele se dedica na produção de vídeos mais modernos. E para acompanhar as constantes transformações, ele adquiriu um novo equipamento. Comecei a fazer clipes dos meus alunos e aí fui me apaixonando pelo vídeo. Comecei a fazer vídeos comerciais. É sempre importante estar inovando nesse mercado. O ramo de vídeo acompanha muito as redes sociais, né? Então a gente está sempre se adaptando. A forma de gravar, a forma de editar, está sempre mudando. A plataforma 360 está no mercado brasileiro há aproximadamente um ano. Mas aqui em Picos chegou há quase um mês. E como o nome já diz, a máquina faz um giro em 360. E com o celular acoplado, é capaz de registrar os melhores momentos. E com a ajuda da tecnologia, os vídeos são editados e ficam prontos em questão de segundos. Há 18 anos, sendo analista do Sebrae, Felipe destaca a necessidade dos grandes e pequenos negócios estarem se readaptando e buscando melhorias para oferecer aos clientes. Quando a gente fala em inovação, a gente está se falando em criação de novos produtos ou novos processos, né? Que fazem com que a empresa tenha mais qualidade, mais produtividade. E com isso ela vai ser uma empresa mais competitiva no mercado. Para a Regina, trabalhar com aquilo que gosta tem sido transformador. E sempre com aquele pensamento positivo, com Deus na frente e dizendo, vai dar certo, vai dar certo.